Você que trabalha por conta própria, você que é dono do próprio negócio, você que está aí tocando o seu bar, seu mercadinho, sua padaria, sua oficina, seu salão de beleza, você que vende seus produtos de porta em porta. O Prospera Santander Microcrédito acredita na sua capacidade e pode ajudar você a crescer. Olha só, empréstimos com as melhores condições, não precisa ter firma aberta e nem ter talão de cheques. E o melhor, nossos agentes Prospera vão avaliar sua atividade e orientar você a como crescer e realizar seus sonhos. Basta ter um negócio, é isso mesmo, basta ter um negócio. Com essa oportunidade, você vai poder reformar sua loja, estocar mercadorias, comprar novos equipamentos e ainda ter uma oferta diferenciada para abertura de conta, maquininha, cartão e muito mais.